O novo conceito de política externa da Rússia, aprovado nesta sexta-feira por decreto do presidente Vladimir Putin, identifica diretamente os Estados Unidos como o principal promotor da linha anti-russa do Ocidente. Ao apresentar o conceito atualizado da diplomacia russa durante uma reunião do Conselho de Segurança, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que, abre Aspas, os Estados Unidos e a política ocidental em geral foram identificados como os principais instigadores e líderes da linha anti-russa destinada a enfraquecer totalmente a Rússia, fecha aspas. Lavrov afirmou que o Kremlin constatou um nível de tensões internacionais sem precedentes nos últimos dez anos e reconheceu a natureza existencial das ameaças à segurança e ao desenvolvimento da Rússia, criadas pelas ações de países hostis, em suas palavras. O ministro das Relações Exteriores russo alertou que as disposições do conceito implicam que as medidas anti-russas dos países hostis serão abordadas de forma consistente e firme em caso de necessidade.